A gente pode falar assim, eu sei que eles vão acolher esse projeto e a gente sabe o quanto, né, veio sofrendo boicotes e cortes e assim, a cultura, né, de uma forma geral, assim, tá renovado. A gente tem grupo de WhatsApp com mais de 300, não, 200, desculpa, 200 pessoas da Sena Blues, onde a gente, sabe, troca informações. Então, assim, e tenho a maior felicidade em dizer que a Mandala tá contribuindo pra esse cenário, a produzir o Blues delas, alguns projetos agora que a gente já trouxe aqui. Vocês são maravilhosos, né, isso eu queria dizer.